E olha, um homem de 31 anos morreu em um acidente numa vicinal em Junqueirópolis. Segundo o corpo de bombeiros, não se sabe exatamente o que aconteceu para que esse caminhão tombasse, ficasse com as rodas para cima. O motorista ficou preso nas ferragens. Ele chegou a ser levado ao pronto-socorro, mas já chegou sem vida. A perícia deve apontar as causas desse acidente.